Olá gente, estou fazendo uma parada aqui na beira da estrada Estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês como é que está o dia Eu estou voltando de Venã Soares, aí está a minha motoca Aí o trânsito E eu me escapei da chuva porque o dia estava bem nublado E eu peguei um pouco de chuva, mas não cheguei a me molhar E era isso, um abraço, até mais